É pessoal, voltando Mais uma parte de vídeo Passou um carro por nós aqui Olha só o poeirão que subiu Já estamos chegando né Marcos Na barragem Não, está chegando na cidade De Alagoa Nova Estamos chegando já na cidade Certo? E eu vou encerrar esse vídeo Aqui agora, porque eu já fiz Muitas partes aqui né, falando que estamos próximo Da barragem, que não sei o que Essa barragem não chega porque Marcos está dirigindo Aí O que vai acontecer, eu vou filmando agora Essa última parte aqui, quando chegar lá É a hora do voo Do drone, certo? Eu vou filmando aí essa partezinha aqui Para vocês Para ver se Para mostrar chegando Na cidade Daqui galera Para Campina Grande Deve dar uns 60 quilômetros 50 quilômetros 40 25 quilômetros 25 quilômetros pessoal Daqui para Campina Grande Que é a segunda A segunda maior cidade Do estado da Paraíba Com Um pouco mais aí De 400 mil Pessoas A primeira capital né Óbvio João Pessoa com 800 e Um pouco mais né De 800 mil É 817 mil né O último censo Onde eu vi aí na internet Não dá para contar não Que as pessoas Ficam se mexendo Tem uma lombada aqui pessoal Uma placa aqui Que tem uma lombada A 100 quilômetros A 100 metros Ô 100 quilômetros Ó Não dá para ver se Dá na lagoa não Dá aqui pessoal Eu já estou vendo Um ginásio Ali na frente também Um ginásio esportivo Que ele está Não tem teto Não tem o teto Pessoal Já estamos chegando né Na cidade Já dá para ver A cidade daqui Olha a lombada aqui Olha a lombada aqui Que o pessoal colocaram Pessoal não Isso aqui é Rodovia Estadual né Rodovia Estadual Rodovia Estadual Que já deveria aí Com todo respeito É o governador Aí se o senhor Estiver vendo esse vídeo O que eu acho Muito difícil Já deveria né Governador Ter feito Essa rodovia Mas enfim A cidade Parece que ela No papel Será que já foi feita Não Essa rodovia Ela é assistida Está constantemente Sendo passado Máquina Mas não é todo Os 13 quilômetros É Vem um senhor Aqui Um rapaz Aqui Que ele vem Acho que ele tomou Um pouco de cachaça E vem meio pendendo Galera Tombando Para lá e para cá Essa rua De 15 metros De largura Está parecendo Um beco Para ele É A rua tem Uns 15 metros De largura Parece um beco Olha o ginásio aí Galera A frente O ginásio aí Não tem teto Parece até Que está Parece não Está abandonado Né Marco Será que dá Para dar uma parada Lá Para entrar Para ver Parece que tem Uma porta ali Que não tem porta É só o O arco Né Eu vou me aproximar Vamos se aproximando Aqui desse ginásio Né Tem umas pessoas ali Olhando para a gente Né É Olhando para a gente Não né Tem umas pessoas ali É Está aqui o ginásio Acho que eu não vou entrar não Marcos Vamos seguir Vamos seguir Vamos seguir viagem Chegamos em Alagoa Nova Galera Na cidade E o ginásio Está aí Tem a entrada ali Está deteriorado Pessoal O ginásio Dá um pausa aqui E volto mais à frente Para vocês verem Ou melhor Vou filmar Melhor filmar Tem um cachorro Aqui na frente Alagoa Nova Pessoal Aqui Cidade de Alagoa Nova No estado Paraíba Beleza Aê pessoal De volta Já estamos a caminho Agora em definitivo É a caminho da barragem De Camará É Nova Camará É o nome Camará pessoal Barragem que Estourou Em 2004 Tinha muita água Galera Quando estourou Ela Muita água Mas agora Parece que está Com o nível Muito abaixo Talvez Ela esteja na lama Como dizemos Quando ela está Abaixo Muito abaixo Do nível 5% 5% 8% Estamos a caminho Dela Tem uma torre Lá na frente Será que é aquela Cidade de Borborema Uma torre Lá na frente Galera Vamos entrar Aqui no meio De Outro túnel De árvore De árvore Pessoal Olha só Que imagem Sinceramente Essa parte aqui Parece até Aqueles países Europeus Europeu Né? Ó Bem bonito Né? É O brejo Paraibano Tem suas Belezas Naturais Né? Naturais Pézão De jaca Antigo Olha Está cheio De jaca Não sei Como se calma Quanto mil Em cima De outra Assim Não está Pronto É E é Isso aí Galera De volta Pessoal Estamos bem Próximo Agora Da barragem Certo? Filmar aqui Para vocês A chegada É meu dia Galera Agora No domingo Está bem forte Aqui o sol Bem quente Né? Não sei se vocês Conseguem ver Lá na frente O paredão De rocha De concreto De concreto Aliás Lá embaixo Eu vou tentar Dar um zoom Aqui Né? Olha lá Pessoal O paredão Aqui embaixo Tem bem pouca água Pessoal Ela é Como eu Como eu havia Falado Né? Para vocês Essa barragem Estourou Né? Se vocês Se vocês quiserem Muitas manchetes Tanto no Muita matéria No No Google Quanto no YouTube Foi matéria nacional Como eu falei Para vocês Todos os telejornais Passaram Em todo o canal De TV E Inclusive Marcos Eu lembrei agora Eu ia te falar Lembrei agora Ela foi matéria Internacional também Passou Passou Nos jornais Nos jornais The New York Times Eu lembrei agora Eu assisti um dia desse Um No YouTube E eu vi lá Que essa Foi matéria Internacional Pessoal Estou no mundo inteiro Aí a forma Um pedaço aqui De calçamento Estou assistindo O PB York Times Tem Tem o vasinho Aí A modelinha Desses vasinhos Estamos já chegando Galera Próximo aí Eu vou filmar Aqui Até lá Pessoal Vamos lá Olha o nome ali galera Barragem de Camará Aqui ó E lá esquerda Fala Minha esposa Tava Olha aí pessoal De volta Estamos já A menos Quantos metros Marcos Mais ou menos 100 metros 100 metros Pessoal Daqui pra barragem Olha aí galera A barragem Já dá pra ver daqui Ela O paredão lá Rochoso Tem duas vacas Aqui ó Comendo o capim Tem outra ali na frente Tem mais outra Já acostumada com os carros É Acostumada aí com os carros Pessoal Não quer sair não Vai devagarinho aí Saiu Vamos ver né O que é que vai dar Passou Estamos chegando aí Galera Vou Essa imagem aí Pra vocês verem A barragem tá seca mesmo Galera Daqui Pelo que se vê É triste Que chora galera Quando tá na seca Aqui é Terrível Agora quando chove A alegria aí Dos agricultores De todo mundo Todo mundo Chegamos na barragem Pessoal A primeira vez Que eu venho aqui É inédito pra mim Pra mim é inédito Pessoal Essa parte aqui O carro pode passar aqui Aqui é feito pra entrar Caminhão Ó pessoal Aqui é a barragem Como vocês estão vendo Acho que é melhor Deixar aqui A água tá bem baixa Pessoal Ali ó Vou dar um pausa aqui Vou sair do carro Aí pessoal Aqui é a barragem Aqui Aqui tá a barragem Pessoal Ó Não tem praticamente Nada galera Nada de água O paredão No tempo Quando estourou Que eu vi No telejornal Passando Tava ali assim Pessoal A água Onde tem aquela parte Lá Lá na frente Ali assim Bem alto Olha lá onde tá Tá na lama Tá na lama Não tá mais Essa barragem Praticamente Na lama galera Praticamente na lama Barragem Ó Eu vou tentar filmar Aqui pra vocês Vou subir o drone Certo E Filmar pra vocês Aqui é uma altitude Aqui pessoal Que nós estamos A cerca de 45 metros De altura Segundo informações Onde eu pesquisei 45 metros Aí a barragem Certo Eu vou até ali Na frente Aí vou voltar E Hã E subir o drone Pessoal Aqui nessa parte Aqui Ó Ali embaixo A barragem É barragem De camarada Pessoal Isso aqui Tava Bem alto Aqui galera De água Quando ela estourou No tempo Hoje não tem Praticamente nada Não tem água Quase não tem água Mais Ó o outro lado Aqui galera E a água Foi embora Pra lá Direção aqui Foi embora Foi muita água Pessoal E bastou aí Duas ou foi Três cidades Olha ali embaixo Olha ali embaixo O Calçal O Escadaria Certo Pegar o drone Ali galera E Essa barragem Ela estourou Como eu falei Pra vocês Em 2004 Certo Mas é isso aí Vou pegar ali O drone Pra filmar Pra vocês Verem Olha só Aí Regiões Pra vocês Verem Olha só Olha só